No vídeo de hoje chegou uma nova skin aqui no meu inventário, que é skin pra se colecionar, skin de colecionador. Bom, vocês sabem que eu tenho comprado muitas skins líquidas recentemente usando o meu Twitter, o meu Instagram e o grupo do Telegram do canal que a gente criou recentemente pra sorteios, compra, venda de skins e promoções. Inclusive tá na descrição agora o Telegram, se você quiser entrar lá, corre. Vou deixar também no comentário fixado aí embaixo o nosso Telegram do canal. Só que é o seguinte, eu postei esses dias atrás aqui um vídeo mostrando a minha nova faca, tá? Uma Karambit, que é tipo assim, uma das facas mais lindas que eu vi recentemente no CS. A Karambit Doppler na Phase 2. Essa Phase aqui que tem muito rosa, né? Antigamente a galera chamava essa faca de tipo assim, Pink Galaxy, principalmente aquelas que tinham uma grande quantidade de rosa no CSGO, né? As Max Pink. Hoje no CS2 todas estão muito, muito, muito belas. E eu decidi que o meu inventário esse ano vai ser focado nas duas cores que eu já falei pra vocês antes. O rosa e o azul Blue Jam. E em outra faca que eu gosto muito, a gente tá encontrando um azul lindo, né? Que são as Gema Doppler Phase 1 Diamond Gems. Principalmente as Karambits. Hoje eu comprei um item que é pra combar com essa faca aqui, galera. Eu já queria fazer essa combinação há algum tempo pra ter um kit forte demais na cor rosa e um novo kit forte demais na cor azul. Então, apresento pra vocês o item que eu acabei de pegar aqui no meu inventário. Na real, eu ainda não comprei. É uma semana de teste, mas é praticamente como se já fosse minha skin, como se eu já tivesse comprado ela. É só eu bater o martelo, preciso dar opinião de vocês se eu devo ou não pegar de volta pro meu inventário. Ela, a Super Coldur, Roktor. Galera, pô, vocês sabem que eu gosto muito dessa luva, mano. Difícil me contentar com, sei lá, uma luva ali no meu inventário que não seja perfeita, né? Essa é uma luva perfeita. Bom, vamos lá. Por que que eu peguei essa luva aqui pro meu inventário? Bom, primeiramente eu queria só relembrar vocês. Essa luva aqui, nesse PR912 0.07, foi minha no passado. É uma das melhores Super Conductors que existem no CS2. Quando eu comprei ela no Buff, ela era a Super Conductor Minimoware mais cara que tava listada lá no site. Ela pode chegar a custar mais do que algumas que são Factory New e tem um desgaste meio aparente, digamos assim. E aí E aí E aí Mas enfim, vamos pra história e vamos aqui pro que a gente vai fazer daqui pra frente com o meu inventário do CS Que eu acho que tá muito completinho, tá muito divertido mesmo Eu tenho pra brincar hoje né, a Vice que fica muito legal com as Blue Jams e com as Phase 2 Pegamos agora a Super Conductor, porque eu queria testar elas com a Diamond Jam Eu não testei essas luvas com a faca Diamond Jam ainda Quando eu vendi essa luva eu ainda não tinha adquirido essas belezinhas aqui Então vamos ver em game cara, a combinação que eu quero fazer é o lado TR, a luva azul com a faca Diamond Jam O lado CT eu vou deixar tudo rosa E bom, eu gosto de fazer esses vídeos aqui onde a gente entra num mapinha do CS Conversa a respeito de skins, investimentos Não apenas em skins pra, tipo assim, ter lucratividade né, pra vender elas com lucro também Mas também skins que a gente vai aproveitar né, que a gente vai colecionar e jogar E olha esse kit, como eu tava com saudade dele Cara, que kit foda mano, na moral Antigamente eu usava com a Blue Jam né Inclusive se eu não me engano tá, quando eu comprei essas facas Blue Jams aqui A minha única luva do meu inventário era a Super Conductor Eu tava realmente economizando ao máximo em itens que eu achava besteira e tal Pra conseguir ter liquidez pra comprar as Blue Jams né E agora no CS2 com essas facas Diamond Jams eu queria muito testar a Super Conductor Queria muito saber a opinião de vocês Esse aqui é um kit que eu acho muito legal tá É um kit que ele não é super, hiper, mega, ultra, high tier digamos assim Igual seria, sei lá, uma Safira com uma Pandora né, com float baixo Mas ele dá um contraste muito louco com esse kit meu que tá do outro lado O kit Vices com Carambit Doppler Phase 2 Cara, pra mim esse aqui é o kit rosa perfeito A gente nem precisa ficar discutindo muito Agora, o que eu tava com muita saudade Quero matar um pouquinho aqui a nostalgia É essa luva dos dois lados com uma Blue Jam de cada lado Era assim que eu usava antes de mudar totalmente o meu inventário E comprar essa VICE Então a gente tinha, nossa cara Essa combinação pra mim, ela é incrível A Noma de 577 com Super Conductors perfeitas Mano, fica um kit muito legal Porque a luva não rouba a atenção da faca né A faca realmente, ela pula na tela A luva, por ter bastante cinza, por ter um azul clarinho que combina com a faca Mano, parece que é só uma extensão assim da faca Só pra combinar com ela Mas pra não chamar mais atenção do que a Blue Jam em si Então esse é um dos motivos de eu gostar tanto dessa luva Super Conductor Eu não tenho certeza se as skins do meu inventário, as skins de hoje vão ficar perfeitas com ela Porque tenho muitas skins rosas agora né Mas aqui do lado do CT ó Super Conductor com carambis 387 Esse sempre foi, tipo assim, o meu kit dos sonhos do CS Era, tipo assim, esse kit aqui realmente endgame pra mim tá Na minha cabeça eu nunca ia trocar esse kit aqui Quando eu comprei a 387 eu tinha essa luva Eu achei que eu ia ficar com esse kit pra sempre Hoje, acreditem ou não Mas eu tenho três colecionadores interessados nessa 387 Negociando ela comigo pelo valor de um milhão de reais tá Eu falei num vídeo recente que eu tinha oferecido ela pra um colecionador por 980 mil reais Ou 970 mil reais, eu não lembro Que em dólar, como o dólar subiu na última semana já dá um milhão Então o valor que eu estou pedindo nessa faca na verdade é 250 mil dólares E que é o buyout né Tipo assim, o preço pra você comprar na hora Sem ficar brigando com outras pessoas que querem oferecer Mas o preço que eu tenho ali em mente que eu vou acabar vendendo É 190, 200 mil dólares Se a gente vender vai ser pra investir em outro item Vai ser uma coisa boa Agora falando a respeito dessa luvinha Super Conductor Vocês acham que eu devo ficar com ela, bater o martelo e comprar de volta? Vocês acham que a Vice é mais top? Porque ó, vamos equipar aqui agora as três luvas que eu tenho Vamos decidir se eu preciso realmente ter três Ou se eu fico só com as duas antigas Seguinte Deixando as Blue Jans equipadas mesmo Cara, a Vice Apesar dela ter sido nerfada e perder um pouco da saturação Da cor do rosa ali Ela continua sendo uma das luvas mais fantásticas do CS2 Principalmente pra se utilizar com facas Blue Jans Ela roda a cena, só que ela complementa também o azul da faca Agora, algo que eu queria falar pra vocês Eu acho que o meu inventário tá finalmente completo Eu tô percebendo muita Mas muita gente me pedindo vídeos de gameplay E galera, vocês tem que entender que eu me tornei O cara que mais entende de skins de CS Aqui do Brasil Não preciso ficar falando de uma forma Pra tentar encher o peito e me achar Nem nada do tipo É porque fatos a gente não se discute Então minha vida hoje tá muito focada em skins Mas eu acho que eu consegui terminar o meu inventário Eu não quero mexer em mais nada E vou começar a desfrutar Jogar mais CS todo dia Eu gosto de jogar de noite com meus amigos Mix Vocês gostariam que eu gravasse E trouxesse aqui no canal Esses momentos de gameplay Diga aí nos comentários se vocês apoiam essa ideia Porque eu tô realmente afim De desfocar um pouco das skins Digamos assim E focar no gameplay de novo Mas então eu acho que é isso Eu acho que eu acabo Ficando com a Super Conductor Porque a Kingsnake é uma luva que Eu peguei como coringa Eu não gosto de deixar ela equipada É até estranho eu falar que eu não gosto de deixar equipada Ela fica muito boa Só que é uma luva coringa Que eu peguei Cara, sabe qual que é a real ideia dessa luva? Vou mostrar pra vocês o que eu pensei por trás dela Tipo assim, tem esses vídeos na internet De relógios caríssimos Que as pessoas quando vão gravar esses vídeos e tals Pra não danificar o relógio Pra não sujar Usam luvinhas, né? E isso daqui é muito legal até Porque se você tá usando uma luva branca Primeiro que você tá mostrando ali um cuidado Com o relógio, né? Que você tá vendendo E você também não quer tirar a atenção Da joia, da peça Que você tá anunciando Digamos assim Ao mesmo tempo demonstra um pouco mais de Profissionalismo Na minha opinião Porque se o cara não tivesse utilizando Essas luvas Ia ficar um monte Mais um monte de marca De impressão do dedo dele Então acreditem ou não A teoria por trás dessa luva aqui Do porquê que eu comprei isso É pra ser mais ou menos Essa ideia aí, tá ligado? Que quando eu vier Sei lá Pegar um item Independente da cor dele Pra mostrar pra alguém Pra anunciar o item Pra ser vendido Essa luva é tipo A luva perfeita pra fazer isso Porque assim Ela vai combinar com o Blue Jam Na verdade qualquer faca Que tá aqui Sei lá Essa Butterfly Essa M9 Qualquer item que não tem A cor padrão do meu inventário Que é o rosa ou azul Vai combinar mesmo assim Com essa Kingsnake Então quando eu precisar Mostrar uma faca pra alguém Um item realmente de colecionador Que eu não quero que a pessoa Fique olhando na luva Ou pensando algo A respeito do kit Luva e faca Eu só quero que a pessoa Bate o olho na faca E ama a faca Essa é a luva pra fazer isso Cara E é sensacional Como que funciona Porque assim Você chega meio que Como que não quer nada Com uma luvinha Bem clean Que não tira a atenção Da faca Você grava um slow motion Você tira uma foto Pro cliente que tá interessado Em comprar essa faca E você tá mostrando Uma joia rara Com uma luvinha Como se você fosse Um AD da Rolex Tá ligado O negócio é É muito massa Pra mim é um nível A mais assim Entre os comerciantes De Skin CS E você ter Esse respeito Essa ideia por trás Esse profissionalismo Que é o que eu tô buscando ter Então galera Superconductor Pegamos ela aí Com sucesso Gostei da ideia De ter essa luva De novo no inventário Vou ter uma semana Pra pensar Pra fazer as contas Pra analisar A minha liquidez E ver se esse investimento Seria uma boa ou não Ao mesmo tempo Vou levar em conta Os comentários de vocês E no mais é isso aí Não testei as minhas Riskins aqui com a luva Mas eu sei que a maioria Vai combinar E vai ficar muito bom É só escolher um lado E deixar ela equipada Pra eu me divertir Até a próxima Tamo junto Um abraço Falou